Olá gente tudo bem meu nome é josé maria mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu quero gravar esse vídeo aqui para falar para vocês sobre o site br notícias esse site br notícias paga será que ele paga será que ele só engana as pessoas é como vocês podem ver eu estou aqui na página principal e agora eles mudaram o servidor quando você entra no site br notícias ele mandou você clicar e ele vem para essa página e agora então eu vou entrar aqui fazer o login da minha conta para vocês é saber esse site paga esse site ele fala que cada notícia que você visualizar você irá receber três reais por cada um dia que você viajar por dia e 90 reais por cada pessoa que você indicar o cara você pode ver se quer muito dinheiro né você você leu a notícia ou não leia só esperar alguns segundos e clicar em um botão e fazer uma soma e ganhar já já três reais que é muito dinheiro né a gente já fica um pouco para trás com tanta safadeza que tem na internet mas eu estou gravando esse vídeo que justamente para esclarecer sobre o br notícia será que ele paga realmente aquele que está falando ou não paga não é ele pede que você lê as notícias diárias pede que você compartilhe o seu link com os amigos para poder estar ganhando mais né a internet está um pouco lenta para variar gente eu mas eu não vai dar certo aqui eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e a gente volta já tô aqui na minha página a página principal vocês vêm aqui que ele oferece aqui ó três reais por cada notícia livre certo cada notícia que você clicar antes de clicar em uma notícia eu vou aqui em minha finanças para você ver o quanto que eu já que eu já tenho um ganho quanto que eu tenho para receber dessa empresa né porque aqui em finanças para vocês verem ó demora um pouquinho porque hoje a minha internet está aqui tá viu tá pior do que o pior é brincadeira mas vai dar certo e pode vir aqui gente ó ele só disse que que você tem 1100 para poder sacar então quando você fazer 1900 e quando você quiser né tiver 1900 aí você vai poder sacar certo aqui no dia no dia 4 do oi 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 são dia sete já faz três dias eu acumulei aqui 1947 e 80 aí como vocês podem ver aqui ó está em processamento ok aí processamento eu vou ler uma notícia aqui pra vocês verem ó esse paciente 41 ele vai aumentar certo ou e notícias e como a gente faz para visualizar as notícias aí vai aparecer as notícias aqui de lado ó fim da linha após derrota na ilha da rk deixe o comando você clica vai esperar alguns alguns segundos ó pronto já esperou os segundos aí aparece o botãozinho aqui de confirmar aí você confirma a gente tem que fazer essa soma aqui ó a gente tem que fazer essa soma aqui ó 10 com 13 23 ok aí você dá o ok ela aparentemente é muito assim tudo muito bem feito sabe aí vamos lá em finanças você vai ver que vai ver que já aumentou lá na finanças realmente esse site é bem trabalhado apesar assim da visualmente ele ser um site simples mas já aumentou aqui tá vendo ó mas a realidade a realidade é que esse site não paga ele não paga eu fiz aqui ó como vocês podem observar no dia 4 do 8 eu acumulei em 1947 80 e está em processamento por curiosidade eu fui fazer uma pesquisa no youtube para saber se essa empresa pagava ou não e eu encontrei um vídeo de 2016 a pessoa também disse que até o momento estava em processamento tá certo eu fico me perguntando gente não tem como a justiça bloquear esse site não tem um jeito da gente denunciar esse site para que eles parem de enganar as pessoas as pessoas humilhem as pessoas que às vezes quer alguma renda extra e acha que dessa forma vai estar ganhando e não consegue não tem uma forma da gente não tem uma forma da gente denunciar para que esse site seja bloqueado e não fique mais enganando as pessoas porque você vê que desde 2000 2016 eu já vi gente que estava fazendo esse serviço em pleno 2007 estamos no mês 8 e esse site está em pleno ativo funcionando talvez só quem esteja ganhando dinheiro é o dono do site com uma licença ou alguma coisa desse tipo e as pessoas ficam trabalhando de graça para eles se você que é mais entendido dessa área tem algum conhecimento e que a gente possa denunciar esse site e para ele ser bloqueado e ser tirado da internet deixe um comentário aí como é que a gente pode fazer tá certo espero que você tenha gostado desse vídeo que foi só para esclarecer que esse site realmente não paga ok deixe o seu like aí se você gostou compartilha com seu amigo que talvez iniciou esse trabalho tá certo um abraço e até mais